O meu nome é Rita Carlinhos, sou gestora de marca e sou ex-aluna da Universidade de Coimbra. Eu escolhi a Universidade de Coimbra por vários fatores, não foi um que tenha sido determinante. Essencialmente pela tradição académica, obviamente. Depois, porque pela área de estudos fazia-me sentido escolher uma universidade que tivesse reconhecimento internacional e também porque tinha uma oferta formativa incrível e das melhores do país na altura em que me candidatei. Quando escolhi a minha licenciatura, o objetivo acabou por divergir um bocadinho daquele que foi o resultado final. Mas tive sempre como preocupação ter uma carreira que tivesse saída profissional. A Universidade de Coimbra também nos garantia uma taxa de empregabilidade bastante alta. E o salto foi imediato. Eu terminei a licenciatura em junho e em setembro estava a trabalhar, estava no mercado de trabalho. A Universidade de Coimbra é uma universidade especial por toda a diversidade, pelo fato de ter uma oferta formativa muito abrangente, por ter quadros docentes de topo e de excelência. E como tal, isso tem sempre impacto na nossa formação e naquilo que vamos levar para as nossas carreiras profissionais. Até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto